De duas, uma. Eu cheguei na metade, estou cansado, ou estou na metade, estou cheio de energia. É, para mais cinco vídeos curtos, eu tenho sim. E para mais cinco longos também. Longos, entre aspas, que também serão curtos. É, e essa aqui é a dos mortos vivos. Sir Arthur. Onde tem um machado, criatura? Vamos ver se eles conseguem encontrar a minha classe principal. Vamos lá. 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 Vamos lá.